Caralho, a gente tá sem grafite, velho. Peraí. Beleza, ali no faco, hein, boys? Ô, quem tá me travando aqui, irmão? Nossa. Nossa. Trabei o chico, hein? Ah, foi você. Nossa. Eu pensei que foi o Zé Lão, velho. Não sei, é que desafio você. O respaldo tá bonito, hein? Será que esse cara coloca a cara meia? Coloca. Esses caras estão aqui, a gente se coloca. Eu vou colar nessa varandelha. Alguém vem? Deixa eu ver qual é que é, aqui, se dá pra passar. Eu vou colocar o escuro baixo aí pra nós. Vamos jogar esse varado meio, já. Toal, que varanda? Dois fundos? Meu Deus. Aqui eu ganho espaço, velho. Aqui eu fui varanda. Tá, eu tô... Vem, Alit. Vamos correr bomba, Alit. Vai voltar, vai. Tá voltando, Alit. Passam pro fundo ainda, hein? Tem varanda. Tá, tem. Eu tô segurando um meio. Nossa, rasgada. Tô varanda. Varanda é minha, tá? Alit, eu vou ficar no bomba aqui, irmão. Um vindo do escuro. Um vindo do escuro. Eu faço certeza subindo em dois fundos. Passou, passou. Peguei. Um. Mais um baguinho. Ai. Valeu, Galma. Eu tinha um tempinho, dava, né, velho? Deixa eu matar esse cara da varanda agora. Tá pra sonhar. Sonhar. Eu vou dropar uma K aí. Me dá uma Eagle. Pega aí, ô. Eu dropa uma K também. Eu? Eu dropo. Eu dropo. Eu dropo. Forte fundaço deles. Forte fundaço. Tá, 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 avança aqui. Meio, meio, mirando. Pode ter isso pro baixo. Será que o War Mineiro... Alô, velho. Será que o War Mineiro tá travando pra caralho, velho? Fala varanda comigo, alguém? Tô colando varanda. Tô colando com você, Batista. Tô colando bem. Eu vou atrasar do fundo aqui. Tô abrindo aqui. Bem smolcou. Ah, vou... Tô agar ali, eu tô agar ali. Smolcou bem e avançou. Nessa porra. Nada no... Tá, eu vou molar o bomb. E vou te deixar atrás de nós. Deixei alta atrás de nós. Rampa, um. Passa até o outro. Eu tô mirando rampa, velho. Subiu, subiu dois, Sampa. Volta, volta, volta. Tem três lá já. Tem três aqui. Olha aí, um varanda. Vamos pegar ele. Peguei. Vamos ver rápido. Vamos ver rápido. Eu vou cortar o Jiu-P1 base. Ah, C4, C4. Pega, tira. Eu pego, eu pego. O cara pundo aqui ainda. Bora, Leite. Peguei um base. Tem mais um. Olha tudo aí, Leite. O da BF? Os dois meios. Tá, e o outro era pundo. Eu tomei de scout. 30 de vida no carro. Tá. Tá, eu só vou olhar o buraco, Leite. O escuro é meu. Eu deixei então a morda, tá, Leite? Você aparece no timer aí, que eu não sei o ver. Eu tô olhando o buraco. Eu acho que é tudo aí, viu, rapaziada? Peguei um porta. Buraco é meu? Buraco é meu, buraco é meu, Tico. Tá. O cara veio e jogou uma HE. Olha lá, agora eu já estou... Nossa, você segue, você segue. Que louco. Como é? Como é? Errei a lobby. Errei a lobby. A gente tá fudido. Valeu, valeu. Tá bom, não. Relaxa. Tá fudido. Cara, entrou meia. Tinha que dar cabelo. O cara V já jogou uma HE no carro. Com a Leite tem que ter dividido uma flash em você. Os dois entraram. Esse cara tá bem parado, velho. Mano, rola o double buy aqui, hein? Olha, eu dropa a K. Agora dessa vez vamos fazer o inverso aqui, ó. Aqui, ó, Mish. Toma a Eagle. Que loucura, velho. Que loucura. Valeu. O cara veio com o combo. Faz coro baixo comigo, Galit. Terminar? Nós vamos ver o dia. Mano, o Redato tá dando pra entrar fundo de novo, ó. Ó, que velho. Já desce e rasguei na Leite. Domina rápido. Só a parte de baixo. Cuidado, cuidado. Cuidado escuro, cuidado escuro, forte. Tá, eu olho. Ó, fama as B. Famas B. Pô, eu boto fé de um meio e B, velho. Eu consigo bangar a porta do meio pra vocês. Poco pra CT pra vocês. É, então. Vou bangar meio. Limpa perto aí, gente. Calma, ele smokeou. Tá, ele smokeou, ele smokeou. Segura, a gente tem mais um smoke? Tenho, eu tenho mais um smoke também. Alex, dá a bomba. Dá a bomba pra mim fazer uma entra aqui, que eu te vim. Só que essa minha é de atirar correndo. Tigrão, você pega a B aí depois? Eu vou flechar depois esse smoke, tá? Pra você limpar a porta. Ó, já passa, Alex. Aproveita e já passa aqui pra trás da porta. Pode flechar, Zé. Opa. Mas tem que ter smoke aqui. Eu tenho smoke. Tá. Fazer smoke, basta ter aqui. Flechou? Tinha flechado já? Tinha, quando eu tava baixo. Bora, bora. Galera, vamo trovar o atalho. Em cima da caixa. Peguei? Bora, beleza. Onde tá? Bombe? Bora, Elite. Entra que eu te treino. Nada. Cuidado do carro, velho. Aqui, meu atalho. O atalho, beleza, é isso. Tinha um FAMAS. Era aí FAMAS esse cara? Porque tinha um FAMAS aqui. Beleza. É, um FAMAS. Beleza, é nóis. Tem um escuro. Eu tô andando em mim aqui, Zéus. Quer que eu abra com você? Eu com vocês aqui. Não, um basta ter na esquerda. Tá. Dois, os dois. Mais um? Tomou, guys. Tomou, guys. Peguei. Nice, Bobóis. É isso, senhores. Bom round. Agora é forçado deles. Ô, Echo. Passa aqui, Gal. Você tá no respawn? Pega um outro. Quer dominar fundo, Zéus? Quero, quero. Por isso mesmo. Eu vou que eu vou. Tá certo, tá certo. Nossa, eu vou precisar. Puta, não. É, tá certo, tá certo. Eu não tiro. Joga uma flash fundo aí. Vou flashar duas. Pode ir. Vou flashar mais uma. Mais uma, Zéusão. Eu tô indo varanda com o Gal, velho. Escuro, escuro baixo. Domina fundo, domina fundo. Ganha fundo. Eu fico meio. Barro clear. Eu sou base em terror. Eu vou fazer smoke e corte aí. Vem fundo, vem fundo. Nem precisa de smoke. Travei varanda já pra gente. Troca tiro aqui comigo, Tico. Troca, troca. Eu abri invertida também. Dois aqui e meio. Ó, pra gente plantar. Mais dois muito fora. Sim, planta pro fundo. Tem no fundo. Um fundo, um fundo, um fundo. Dois. Um fundo, duas varendas, eu acho. Caralho, quase, velho. Deixei pra sabaná. Pode ficar bunker todo mundo. Eu tenho um molotov depois. Ó, o fundo é do pai. O fundo é do pai. Tá bom. Então, tô bonitinho nessa caixa, né? Pezinho, tem dois aqui. Tô cego, tô cego, tô cego. Júlia, mais dois, mais dois. Que beleza. Que beleza. Caralho, tá do assistência. Caralho, tirei 93 do calvão, velho. Se eu pego aqui o nele, eu pegava no outro. Você de drop é alguém? Eu preciso, Zé. Aqui, ó. Tá no seu pé, já. Pega aí, Alix. Eu tô com o spawn bom com o Zozo aqui. Quer dar um pique? Quer entrar? Eu vou dar um pique sem tentar me matar, porque vai que vem HE, essas coisas. Tá, eu apago a mola. Se quiser ficar um pouco em cima, eu descer aqui mais um pouco. O Tico tá com você, velho. Mas eu matei os caras da volta. É, relaxa, tô brincando. Não pensei que ia dar tempo daí, colar ali. E aí, quer flash fundo? Eu vou aumentar atrasado. Eu tô marcando esse meio aqui. Eu vou esmocar gorda aqui, boys. Alguém esmocar gorda? Escuro, 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 escuro baixo. Escuro baixo. Fala, voltou. Menininho, que isso? Já voltou, mas... Nossa. Voltou, ele foi rápido. Esmocar gorda? Flash a uma, meio? Flash. Flash, tá. 1, 2 e. O menininho está morto. Explodi a baranda agora. Ele tirou a mão do mouse e ficou só cego e parado. De me encher. Pode. Fala a baranda, fala a baranda. Fica aí, Gal. Fica aí, Gal. Você vai matar outro cara. Ó, Tico. Avançou, 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 meio. Avançou meio? Tá bom, ele vem matar ele. B, calma, calma. Ele avançou B, eu fiz ele voltar. Ele voltou, ele voltou. B, 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 B. Eu tenho um molo na neuba. Vem cá, você mola bom, B? Eu vou mola a base, Tico. Eu vou mola a neuba. Caramba, velho. Ó, flechei atrás da gente aqui e foi. Passei, velho. Nossa, Tico, eu tô enxaco. Ó. Tem molotov, eu tenho molotov. Rampa, vocês querem molotov em algum lugar? Beleza. Nossa, eu tô cuspindo a arroz. Molotovei, base. Neuba, Neuba. Meia live, dois tiros móveis. Tá, vou esperar ele abrir. Eu vou esperar ele abrir. Tá, tá. Fica aí. Pegou granada. Beleza, rampa nada. Tô olhando varanda. Você planta pra nós? Aham. Vai se encargo lá. Varanda, varanda. Quando eu tirei a mira. Tá subindo. Dois, dois varanda, dois varanda. Aham. Caralho, bicho. Time duro, né, velho? Tinha acabado de tirar a mira e eu ia colocar a mira de novo, tá ligado, velho? Valeu, velho. Ah, ataquei tudo errado, tipo. Mano, eu fazia sempre essa molotove que bati e cai a base. Agora ela tá sempre empolgando ali. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Falta de comida, amica. Não, eu vi varanda, tá ligado? Só que eu tava preocupado em dar o cover pro Michel. Eu e o Talvez ia subir lá no palito, tá ligado? Pra mim, patatinha, precisamos. Eu ia ter só ficado varanda, velho. Ah, depois eu ia batata. Pra cá. Valeu. Bom, respaldo tá ruim. Já vou fazer smoke gorda. Vou colar no varanda. São bem-vindos. Eu e o Galvão vamos limpando esse escuro aqui. Olha que tá avançando quase tudo, Raul. Eu achei uma meia por cima aí. Cuidado, Elite. Vamos colar no varanda, Elite. Pode deixar bom aqui pra trás. Aí, aí. Se liga. Coloca fundo aqui. Coloca aqui, Tico. Coloca aqui, Elite. Coloca fundo aqui. Vou fazer... Meu amigo. Vamos entrar meio, Celão. Vamos. Eu comi essa smoke, Elite. Eu vou tentar pegar ele aqui. Ele cravado na esquerda. Flashbang out. Eu tenho smoke base. A W fundos zoado, velho. Tá zoado. Caramba. Vem pra cá, vem pra cá, 6-2. Vem pra cá. Pra onde? Meio? Meio, meio. Vamos, Elite. Vamos correndo. Vamos ver, vamos ver, Elite. Vamos ver, vamos ver. Não vai dar tempo de passar. Buraco? Vamos ver, vamos ver. Batei escuro, Elite. Vamos ver. Caixa gorda, caixa gorda. Caixa gorda, caixa gorda. Calma. Peguei, peguei. B é nossa. Só vim pela B mesmo. Impossível ter mais um. Impossível, impossível. Eu vou ficar aqui... Em base. Gal, consegue ficar no altar só olhando o buraco? Consigo. É B? Elite, olha as costas você. Porta é minha. Tem escuro, Gal. Escuro um. Oxi, então o escuro é meu. Tá. Elite, o buraco é seu, tá? Tá. Taps aqui é Taps. Tô aqui. Tão colando. Peguei escuro. Peguei por aí. Bora, bora. Boa, boa, boa. Aí, Zelão. Deu bom, velho. Deu bom, deu bom. Saí, mo. O cara paga de mim, se veca. Ó, que que é a da... Eu aceito uma da Pzinha. Passa pro Michel. Não, pode ir, pode ir. Você tava capando com ela. Eu vou pegar. Pega a sua de volta. É, Chico. Essa sua da área bem boa. Cara, manda, manda, manda. O Galgrão quer, Adaro. Joga, ó. O que? Vai, caralho. Ué, vai, manda a Tinha. Então manda pra mim. Mira aí, mira aí. Deixa eu te mudar. Quero calar a boca dos críticos. Entrou escuro? Pode ter entrado? Eu tô marcando esse fundo. Aí vem, ó. Mais um, mais um escuro. Passa. Só pedir. Ela vai na frente aí, tá? Tô ligado. Escuro baixo um, Gal. Legal, é isso? Base TR, SPA, já. Nossa, que fodeu. Travei corner pra você. Vai fundo, vai fundo, que esses caras vão chegar aí pela base TR rasgando. Tem. Dá, então faz aí. Eu vou dar um pink aqui no fundo. Não, porra, velho. E caiu que nem... Tá certo, tá certo. Tem uma varanda. Varanda zoadaço. Recuo a varanda. Consegue a ir mais pro fundo? Consegue, consegue sim. É tudo no cover. O batatinho de panalho. Alguém flash a base? Não tem. Vai. Esse é o da varanda. Eu jogo bem. Eu jogo bem. Vai pra dala, velho. Vai pra dala. Tá base TR, o último. Eu quero me operar aqui, Zéuzão. O cara tá tirando. É, por isso que eu tô alastrando, velho. Os cara tão querendo te passar a falta. Só porque eu tô de AW, velho. Nossa, mano. Até ontem eu te me alastro nessa tua AW. Pois é, velho. O cara cresceram por acima do BT por dia AW, velho. Você vira um FD me alastrando no último old school, velho. Não é possível. Pô, eu vou até dropar. Vai, Danabro, velho. Pô, flash a pra mim. Eu vou entrar. Que aí, Gal, Danabro? Eu quero, eu quero. Você vai entrar por um novo flash, eu flash. Tá indo. Vou deixar uma no chão e fazer uma porta. Ó, vocês estão em três aí, hein? Eu já vou smocar varanda e vou varanda. Fazendo time perfeito. Vai, uma. Duas. Ó, vou flashar mais uma. Você leva bomba, Zé? Vai, vai. Tá, eu tô indo varanda. Tô apertando W que nem um idiota, mano. Eu também aqui na varanda. A W varanda recuou. Vai mirar passagem. Tô em choque. Voltou em varanda. Morreu em varanda. Morreu em varanda, boa. Vou plantar perfeita pro fundo de novo. Base é minha, base é minha. Nossa. Hum, olha o que é isso. O fundo era nosso. Eu sou o nome é morto aqui. Três varanda. Tem cara varando. É três varanda, Gal? Três varanda. Nossa. Ele levou a mole. Ele levou a mole. Ah, baleira. Baleira style. Você tomou a smokada. Você tomou a latada. Você tomou a latada, digamos. Não era um de life que tirava. Eu tava com dois, velho. Foi redshot. Não, foi. É, 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 é. Quando bate, tipo, é dois hits. Bate em você e no seu pé, tá ligado, velho? É, ele dá dois hits. Foi dilatado. Deixa eu apagar a mole em você. Qualquer coisa. Deixa eu queimar um pouquinho. Já tô indo fundo comigo, cara. Eu olho o screwbust, sei lá. Tá. As caras smoteu, a última vez ele avançou. Molei o carro. Baby, vai avançado a varanda, viu? Cuidado. A gente entrou. Varanda, varanda, varanda. Vunce, vai avançado. Ah, o Mr. Strafe e meio. E outro B. Nossa. A porta do meio. Pode vir. Alemano. Tem duas AKs. Vai lá. Outro. Outro. X1, X1. Um sabe, do céu. Ah, sabe. Ah. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Que essência é essa, Michel? Não é muito alta, não. Nossa, foi e voltou muito rápido na minha tela. Alec, tá mutado? Pô, se flechar pra mim, ele tá muito fundo, hein? Flash, flash. Tico três só. É, três, três. Se flechar pra mim. Oito quantos de DP? Quatrocentos? Ou um ponto cinco, quatrocentos. Eu vou esmocar a caixa gorda. Ah, é altinho. Ó, fiz a primeira flash, Gal. Fiz a segunda. Chama a meia aí. Entrou, hein? Dominou o buraco, dominou o buraco. Tudo, peguei. Ó, eu molei o cara da esquerda lá, hein? Ó, eu vou pegar o buraco, velho. Flechei e foi. Nossa, eu tô muito cego. Mais um pra trás. Abri com uma cega. Bomba em cima do bomba, hein? Fiz um mais bom. Em cima do bomba, em cima do bomba. C4 ficou, ele não sabe. Eu acho que eu escutei fundo, talvez. Deixa eu abrir com calma. Varanda. Tá, beleza. Cara, vamos nerdear nesse cara? Vamos. Ele ouviu varanda a gente correndo aqui agora. Eu vou fazer barulho e voltando fundo pra ele achar que eu tô sendo malandro do malandro. Quando você vê ele, eu jogo aqui, velho. Não, eu acho que você pode jogar, de verdade. Será? Eu já tô voltando de novo. Vai que vai, confia. Vai dar merda, vai dar. Vai dar merda, vai dar merda. O Calvão tá no carro com toda confiança no mundo. Vai dar merda. Que foda, velho. Nunca dá pra confiar. Nunca dá pra confiar. Você não sabe quem é quem, velho. O Zelão, ele tava cravado no carro, velho. Eu vou descarar. Aqui, ó. Uma. Eu vou descarar. Duas. Peraí. Vê o que deu, que eu ainda consigo comprar mais uma. Então... Eu tô sem arma, hein? Posso pegar uma? Pode pegar as duas. Pode. Eu tô marcando esse cara a fundo aqui, já dava. Sabe fazer a flecha aqui, Tico? Ah, é uma mais ou menos. Eu consigo flechar a fundo daqui pra vocês saírem. Relaxou, relaxou. Opa, pera. Primeiro passo do outro, tá? Cheguei, cheguei, Tico. Eu faço a bunker daqui pra vocês, uma boa, tá? Só a mão da brasa. Manda aí. Tava lá, tava na esquina, tava na esquina, Tico. Tô cuidado, bunker. Eu tô mirando esquerda. Comeu, comeu, ajuda! Tô zoado. Não, vou mirar a direita. Flechar, flechar pra tirar a bunker. Flechei, flechei. Eu vou, você me troca. Você tem smoke? Tem, eu vou fazer a curta. Tá, fiz a longa. Bombe. Bombe ainda. Varenda, varenda, varenda. Varenda. A bomba ficou. Eu vou pegar, velho. Vai ter base com menos bomba, cuidado. Vou pegar. Dá um drop aí, Michel, por favor. Dá um drop, Litty. Porra. Melhorou um pouco o Mickey ou não? Melhorou, melhorou. Tá bom pra mim. Tá bom, Litty. Vou fundo, vou passar as duas daqui. Só tá ruim quando você respira, tá ligado? Carregado pelos oficiais aqui. Ah, oficial. Falta aí. Passou fundo. Outro, outro corner, corner. Passou bunker. Eu vou caçar. Escuro baixo a cá, Michel. Tchau. Dois pra dar certeza. Que veio o flash pro cara. Tirei varanda, viu, galera? I'm missing, Zé. Passa varanda, passa varanda. Um buraco. Quase. É o pior timing do mundo. Eu vou voltar a varanda. E sabe o que eu não consigo? Sabe o que eu não consigo? Eu não consigo nunca escutar ninguém perto de mim nesse round. Quer flash pro fundo? Eu não consigo não. Tipo, o cara não faz um passo, velho. O cara é só o alto, velho. Tem lá no buraco ainda? Não, era lógico. Ah, é o engenheiro de obra planta, né? Meu Deus do céu. O cara não era lógico. O cara podia vir base TR. O cara podia vir escuro baixo. O cara podia vir da base CP. Mas é óbvio que ele ia vir da B. É isso. Fome, Cassie. Nossa Senhora, foi foda. Na boca. É que eu ia pedir, tá ligado? É que ia acabar a molotov. Eu tinha que tacar. Tá ligado, tá ligado. Pô, tava ruim o 2,60 pra gente, né, velho. O Tigrão tá jogando com 3 de sense, velho. Tá jogando com a mesma sense pro Cello, velho. Gostaria, mas... Ah, dá. Como esse cara tem gravado no meio? Pô, mas ficou bato, galera. Consegui pegar. Tô marcando o fundo, só um pouco. Vou deixar o cara dobrar bem em choque aqui, mano. Deploying smoke shield. Tô com você, espero. Tô com vocês, pera. Tô com você. Vamos escondir? Tô migando o reload. Tô moolando lá. Eita. Meu Deus. Molei o cantinho. Arrampa, arrampa. Peguei o da base. Vou ter escondido. Vou ficar no RKZ aqui Beleza, eu tô olhando varanda A varanda é minha Pode ser ter subido a minha Fundo, fundo, fundo Deixei a esposa, tá correndo Faca na mão, tá vindo Olá É, eu sempre penso nisso Aí eu cresço Cara, você vai pra essa posição Você sabe que você não tem como perder Tá ligado, velho? É a mesma coisa da Uncente Você sabe que você não tem como ganhar Naquela rampa É, bom, pode crer o cara Que sobe nesse clantinha Essa posição sempre mata, né, velho? Vamos ver qual é que é aqui na frente Esse cara fez esse smoke todos os rounds, velho Esse smoke da B Não deu pra... Pega Ah, ele tá fazendo uma plantragem aqui Um fundo, velho Uadaço Aí não é smoke Dois fundo, dois fundo Dois fundo, time Você com a ataque eu tenho que ir no off É, eu também Eu marutei meio Só a cama Ai, ele me viu da base CT Ele tá base CT? Tem Um bomba e um base CT Eu vou smocar ele então Pera aí Peguei o da B Tá, fui escuro Ele avançou fundo atrás Eita Pega a cara Pega a cara pra jola Alô, eu te deixei safe zão aí no escuro Que loucura, batatinha Que loucura, batatinha Ó, um tapa, um tapa, um tapa, um tapa Ah, ele é NT, NT Deve ser escuro, não? Ah Tá na porta o danado, velho Alitia Você quer matar mais, meu lindo É, você está atropelando Tira o microfone do cérebro Tá ruim, só tá ruim quando respira Falta oxigenação no cérebro O microfone tá ótimo Só tá ruim quando você respira B, 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 B Puta, eu tô de trás, Gal Eu morri Entrou Um bombe Um bombe e caixa gorda do bombe Vai ter tempo Aqui eu vou embalar Ah, pô, pera ele então, batatinha É louco, velho Alitia, vamos ruxar esse escuro aí Vamos ruxar, tipo Vai com tudo Só ruxar por cima mesmo Pela B Ah, por cima? Por cima, por cima Por cima A gente vai atropelar eles Nossa, nossa 3, 4, 4, 4 fundo Tem flash algum Flash alto, flash alto Flash alto Flash fundo Por cima Por cima Eu venci Mas só tava em você Pensei em segurar a flash pra você, tá ligado? Sim Ali tá sozinho Deixa eu colar com ele Porra Não, mas foi bom, velho Eu gastei as 25 balanças de abandonar você também Eu ia ver Falaram aqui que os caras no garo um round Depois que tentaram te operar, batatinha Tá vendo? É, Deus castiga, né? Eu não tenho xingado o Nelba Não sei pra que esse ódio Eita, porra Aqui eu fui embora, velho Dentro do fundo Ah, eu vou crescer pra cima do calvão Ele não é o carva Ele não é calvo Calvão Ah, tá fundo, fundo, fundo Caralho, Micael Essa sua frase dá pra fazer com tudo, velho Você tá raro A lastrã? É que o calvão é ruim, velho Ele não é cabeludo e ele não é careca, velho Ó, eu vou dominar fundo, hein Boa, te amo, Pret Tamo junto Eu vou tentar fazer uma frase da frente pra você conseguir chegar lá Aqui eu tô... Aqui eu fui de base, velho Nada, nada, fundo Não apagaram a mão, olha Tem um no táxi Tem um no táxi aqui dentro Pode ter varanda Ô, Zelão, você consegue se flechar uma por cima? Não tenho bang, cara Me catou na bênção de dar as comente Ele tá no táxi, eu acho Tá Flecha uma perfeitola de algum jeito Vou fazer, vou fazer aqui, ó 3, 2, 1 Tem arma aqui? Sim, silenciada sim Tá, então eu vou ficar de ladinho Caralho, velho Bateu nele, meia Valeu, né? Valeu Ah, eu consegui bater Eita Esse cara tava na sua maldade, hein? Tava na maldade, brother Sai da live, querido Toma comigo Mais um varanda Pegou a bomba e entrou Dois, dois varandas, dois varandas Voltou Voltou Entrou, entrou Varenda, Bruno Ele não é Thor Ele não é Afrodite Deus Aí melhorou, hein, né, cara? Nossa, afrodite pelo menos não Nossa, que lixo, mano Caralho Bora, alguém avançar bem comigo aqui? Eu avanço Eu vou avançar de nada Eu vou lotovar o carro Caiu o resto do meio Maroto, maroto Eu vou na HE pra eles não ouvirem Foi pra abraço Eu fui junto É tudo lá Nossa, basta é R Calvão 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 O HS Puta que pariu Eita Cheguei, mas não levei Vamos brincar um pouquinho Ou vocês querem finalizar a raça? Mara Eu tenho nexo meia agora Eu jogo outra Porque esse senhor aqui não teve pressão É pra mim Essa era minha saideira, velho Infelizmente Betati, vamos chá-scurubat de 12 Compre uma 12 Nossa, não Relaxa, relaxa, vem Flash fundo, coisa fundo Flash aí e voltei, olha Vai ficar a base e tal Pode vir, Gal Pega ele, eu vou com você Pega ele, eu vou com você Vem a fundo Vai, vai, vai Continua assim abrindo Bora, bora, bora Eu vou atrás Eu vou atrás cutucando Vamos continuar abrindo Eu vou atrás Tá bastando Duas moldes de carro Tiro Ué A varanda é nossa, boys A varanda é nossa Dois fundo, dois fundo, dois fundo Mano, maybe A gente tá bom passando, viu? Toma, outro veio Passou, passou, passou Toma o H2 Carro Tô no carro, tô no carro Tira a cara, tira a cara, tira a cara Ah, amiga São dois, são dois Tira a cara, tira a cara, tira a cara Deixa eu tirar a cara, tira a cara Ai, olha Por que eu tinha que te obedecer E você não me obedece? Mano, eu via marotar Só que os caras me viram Não, mas você matou um Eu pedi três vezes pra você tirar a cara Eu vou ver a voz Amanhã a gente conversa Amanhã a gente conversa É nóis, Mica Fechou por hoje, boys? É isso, né? Valeu, Batatinha Valeu, Tigrão Valeu, Tigrão Valeu, Tigrão Valeu, Tigrão Valeu, Zé Lão Tamo junto Tamo junto A última coisa A última coisa Não é calabresa Não é camarão Alite Tá ligado? O Tigrão É muito bom Tamo junto, boys Boa noite Tamo junto Boa noite Cara, eu Porque é aquilo que eu falei pros senhores, velho Senão vai ficar absurdamente tarde E os caras tão charopando Até oito da manhã Os caras começam a quebrar tudo aqui em cima, velho Olha o Vunce Que danadinho Level 16 Jogou frisado Olha aí Que danadinho Olha aí, hein? Caralho, Vunce Rapaziada Seus amigos Tudo level alto Jogando com você E você frisando, velho Que doideira Tá aí, né? Então Ele sabia de algo, né, velho? Mas é duro, pô E detalhe O Vunce foi o que mais matou, né? Ele sabia de algo Isso tem razão, velho Tá? Cara, correto Frisada Lúcida Não é isso? Porra, matou 16 Foi o que mais matou Ele era o level mais baixo Ele sabia onde tava se metendo, né? Ó A gente tá Na verdade A gente tá com quanto? A gente não vai O Old School Cage Ele tira ponto também, velho Então, ó Ficamos com 3.118 O que dá aí Nada Porque Os prováveis Promovidos Tá 3.181 Então a gente ainda tá Um pouquinho longe aí De voltar Do nosso regresso, né? O que significa frisar É você Tipo, todo jogo da GC Você tem um ranking De level E de pontos E aí Você Quando você ganha Você Ganha pontos Quando você perde o jogo Você perde pontos Mas você pode Antes de jogar a lobby Pausar E aí não importa Se você ganhar Você não vai ganhar nada E se você perder Você não vai perder nada Né? Então É É nesse Nesse rolê, velho Deixa eu ver Hoje é isso, né?